Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais algumas explicações das nossas atividades de hoje. Alunos, aqui no nosso livro, no módulo 2, na página 50. Olha só! Aqui na página 50 está a ação. Está assim. E o lobo? O lobo é um personagem muito especial. Ele aparece em várias histórias infantis. Você conhece essas histórias? Temos aqui, ó, o chapéu azul e o vermelho, os três porquinhos, Pedro e o lobo. Qual delas é a sua preferida? Fala para mim. Fala aí para a pessoa que está te ajudando aí com as tarefas de casa. Faça uma pesquisa com os seus colegas, preencha a tabela e construa um gráfico com os dados. Então, amiguinhos, ó, eu fiz aqui uma divisão para a gente fazer essa atividade, tá bom? É da página 50 e 51, nós vamos ter que colorir lá o nosso gráfico. Então, eu fiz aqui, ó, que quatro pessoas na nossa sala, somos dez alunos. Quatro alunos gostam da história chapéuzinho vermelho. Quatro alunos gostam da história os três porquinhos. E dois alunos gostam da história Pedro e o lobo. Mas aí você pode falar aí para a pessoa que está te ajudando qual que é a sua história preferida, tá bom? Então, olha só, anota aí, ó, faz quatro risquinhos, coloca o número quatro aqui, chapéuzinho vermelho. Quatro risquinhos, coloca o número quatro, quinze, três porquinhos. E dois risquinhos e coloca o número dois aqui na história Pedro e o lobo. Por quê, amiguinhos? Porque nós precisamos desses dados aqui para preencher, ó, o gráfico. Agora, olha só, aqui na história chapéuzinho vermelho, ó, sabemos lá que tem quatro amiguinhos, quatro crianças que gostam da história. Então, vamos ter que colorir um, dois, três, quatro, quatro quadradinhos. Sabemos aqui, ó, que quatro amiguinhos também gostam da história os três porquinhos. Então, vamos colorir um, dois, três, quatro quadradinhos. E aqui, duas crianças gostam da história Pedro e o lobo. Vamos colorir um, dois, quadradinho. Estas são as atividades da página 50 e da página 51, ok, amiguinhos? Terminando, vamos lá para a página 52. Aqui na página 52, olha só. Aqui na página 52 está assim, ó, nas histórias de lobo, você... Mais histórias de lobo. Você conhece outras histórias de lobo? Hã? Sem ser chapéuzinho vermelho, os três porquinhos, Pedro e o lobo, você conhece mais histórias com o lobo mau? Hã? Ou lobo bem, né? Escreva o nome de uma delas no quadro a seguir. Então, pensa aí, ó, e identifica quais outras histórias aparecem com o nosso amiguinho lobo mau. E aí você vai, ó, pensar e com a ajuda da pessoa que está te ajudando aí, ó, com as atividades de casa, você vai colocar o nome aqui, certo? Feito isso, você vai, ó, conte a história escrevendo ou desenhando. A historinha que você identificou aqui, ó, que aparece o lobo mau, você vai escrever ou vai desenhar ela aqui para mim, tá bom? Essa é a atividade da página 52. Terminando, vamos aqui para a página 53. O lobo brasileiro, junto com seus colegas, leia um texto sobre o lobo guará. Você sabia? O lobo guará é parente de outros lobos e dos cachorros. E dos cachorros, na natureza, vive cerca de 15 anos, podendo atingir até um metro de altura e pesar 30 quilos. A cada gestação, nascem dois lobos pretos. Quando cresce o lobo guará, se torna um dos mais belos animais do Brasil. Então, olha só, você vai ler essas informações aí com a pessoa que está te ajudando e vai preencher a ficha técnica com as informações do texto. Então, ó, todas as informações que você precisa, está aqui no texto, tá bom? Nome do animal, tempo de vida, está tudo aqui no texto, ó. Altura, quilogramas, filhotes por gestações, tá bom? Essa é a atividade da página 53. Terminando, amiguinhos, vamos aqui... Ó, vou apresentar para vocês a atividade de folha que foi passada hoje. Depois nós seguimos aqui com as atividades de casa. Então, amiguinhos, olha só, vou compartilhar aqui com vocês a atividade para a casa de folha, tá bom? Essas foram as explicações das atividades da aula online, certo? 50, 51, 52, 53 foram as explicações das atividades que foram dadas na aula online hoje. Agora eu vou apresentar para vocês as atividades de casa. Começando aqui, amiguinhos, ó, pela atividade de folha. Ligue cada nome ao seu desenho. Temos aqui, ó, esse personagem, a Cuca. Temos aqui Dado, Coco, Banana e uma menininha que se chama Duda. E aqui, ó, temos o banco de palavras. E a primeira palavrinha é Banana, depois Coco, Cuca, Dado e Duda. Então, você vai ligar aí, ó, na imagem correta, certo? Feito isso, você vai pesquisar recortes. Olha só, pesquise, recorte e cole no espaço abaixo palavras iniciadas pelas letras. Letra D, letra C e letra B, certo? Então, você vai pesquisar aí na sua casa, vai recortar e colar aqui nesses espaços aqui, ó, palavras iniciadas com essas letras. Muito fácil essa atividade, né, amiguinhos? Vamos agora para as explicações das atividades de casa. As atividades de casa são, olha só. A menina e o lobo. Você escutou a história da menina e o lobo? Agora, reconte a história com letras, desenhos ou fazendo uma história em quadrinhos. O que vocês vão fazer, amiguinhos? Ó, vão dividir aqui a folha e vão contar essa história em forma de quadrinhos. A história, pessoal, ó, família, está aqui, ó. É só você acessar o QR Code, tá? Daqui da página 54. Na página 54, você vai acessar com o celular, ó, o QR Code da história. A menina e o lobo, tá bom? Então, se você não tivesse conseguindo acessar o QR Code, você pode digitar isso daqui, tá? HTTP, dois pontinhos, barra, barra, FTD, ponto I, barra, 5AM2OED02, certo? Então, para fazer essa atividade aqui da página 54, você tem que acessar o QR Code aqui da história. A história, a menina e o lobo. Ok, amiguinhos? E agora, o que nós vamos fazer? Terminou a atividade da página 54, você vem aqui para a página 55. Amiguinhos, aqui na página 55, tá assim, ó. Vamos entrar no mundo encantado dos contos? Com a ajuda do seu professor, escreva a lista dos contos preferidos da turma. Então, amiguinhos, olha só, nós vamos adaptar essa tarefa. Como que você vai fazer? Olha só, você vai lembrar aí com a sua família, com a pessoa que está te ajudando, várias histórias com contos infantis. E aí, você vai escrever aqui o nome. Temos aí, Chapeuzinho Vermelho, Branco de Neve, Rapunzel, Cinderela, Peter Pan. Temos várias histórias, né, amiguinhos? Então, você vai fazer aí uma seleção e vai colocar o nome aqui, com as que vocês escolheram. Certo? Essa é a página 55. Vamos lá para a página 56. Aqui na página 56, ó, é uma adivinha. Olha só, aqui vocês vão ter que prestar atenção. Qual é a história? Um coelho branco que lê as horas. Um gato que ri. Um chapeleiro maluco. Uma rainha maluquinha. Este é o meu país das maravilhas. Que história é essa, hein, amiguinhos? Ó, observa aqui as imagens. De qual histórias são estas personagens? De qual? Ó, observa aqui. De qual histórias são estas personagens? Qual é o nome do seu país? Escreva aqui. Qual que é o nome do seu país? Hum? Essa é a atividade da página 56. Vamos lá para a página 57. Amiguinhos, aqui na página 57, está assim, ó. Para você, como seria um Brasil de maravilhas? Desenhe ou escreva. Então, olha só. Vimos aqui, ó, a história da Alice no País das Maravilhas. Não foi isso mesmo que você respondeu? E aqui, ó, para você. Como seria um Brasil de maravilhas? Desenhe ou escreva. Tá bom, amiguinhos? Vamos lá para a página 58. Aqui na página 58, está assim, ó. Alice no País das Maravilhas. Coelho branco. Tão tarde até que arde. Ai, ai, meu Deus. Alô, adeus. É tarde. Não, não, não. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa abessa. Desenhe ou cole imagens de objetos que usamos para marcar o tempo. Então, temos aqui, ó, esse coelhinho que ele é muito apressado, muito preocupado com o tempo. Anda para lá e para cá, ó, toda hora olhando as horas. E aí, o que que nós... Quais são os objetos que usamos para marcar o tempo? Você aí da sua casa. Você aí da sua família. Quais são os objetos que a sua família usa para marcar o tempo? Quais são os objetos que você observa? Que a mamãe, o papai, a sua família aí no geral. Usa para marcar o tempo. Relógio, celular, você vai desenhar, relógio de parede, né? Então, olha só, você vai desenhar ou vai colar imagens, tá bom? Nesse espaço aqui. Certo, amiguinhos? Terminando aqui a página 58, ó, finalizando aqui a página 58, nós vamos lá para o finalzinho do livro. Lá no finalzinho do livro, na página 99. Vamos lá comigo, amiguinhos, ó. Amiguinhos, aqui na página 99, agora nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos brincar? Vamos brincar, amiguinhos? Olha só, vamos brincar de espelho? Como assim, professora? Como que nós conseguimos brincar de espelho? Olha só, eu vou ler as instruções aqui para vocês, mas vocês vão fazer com um coleguinha, com a pessoa que está aí te ajudando, com a mamãe, com o papai ou com a sua irmãzinha, porque lá na escola nós iríamos fazer com o coleguinha, certo? Olha só, vamos brincar de espelho? Divida-se em duplas. Então, acha aí um amiguinho, um companheiro para brincar com você. Tá bom? Chama a mamãe, chama o papai ou a pessoa que está aí te ajudando. Então, olha só, fique olhando um para o outro. A brincadeira é assim, ó, você vai olhar um para o outro. Ou de pé, vou ficar só, deixa eu arrumar aqui a câmera. Olha só, de frente um para o outro. Olha só, fique olhando um para o outro, certo? E escolha quem vai fazer o movimento e quem vai imitar. Então, você vai ficar aí de frente, né? A pessoa aí que você está fazendo a atividade. E aí, faz conta que você vai começar. Então, eu vou começar aqui, certo? E aí, invente um movimento. E o outro, imita como se fosse um espelho. Então, você faz assim. A pessoa também tem que fazer. Você faz assim, a pessoa também tem que fazer. Você faz assim, a pessoa também tem que fazer. É um espelho, gente. Olha só, faça a brincadeira até vocês conseguirem imitar um movimento do outro. Troque de duplas. Se tiver mais gente aí em casa que queira brincar, troque de dupla e faça com o outro colega. Então, essa é a página 99, certo, amiguinhos? A brincadeira do espelho. Pega aí, chama a mamãe, chama o papai, entendeu? Pega aí a pessoa que está te ajudando e vamos brincar de espelho. Feito isso, vamos aqui para a página 100. Então, fizemos a página 99 e vamos aqui para a página 100. Amiguinhos, aqui na página 100 está assim, ó. No mundo fantástico. Nós fizemos bastante atividades sobre o mundo fantástico. Lembra lá daquela musiquinha? Vamos brincar de faz de conta. Imaginação aponta onde a gente deve estar. Lembra? A música é imaginação. Então, olha só. Você já ouviu dizer que uma paisagem é fantástica? Que uma personagem é fantástica? Ou ainda que uma atividade é fantástica? O dicionário diz que fantástico é aquilo que só existe na imaginação, na fantasia das pessoas. Você concorda ou não com essa afirmação? Afinal, o que é fantástico para você? Então, olha só. Lembra lá da musiquinha? Vamos brincar de faz de conta. Imaginação aponta onde a gente quer estar. Posso ser um herói com certeza. Então, olha só. É o mundo seu que você inventa. É o seu mundo fantástico. Então, aqui, ó. Afinal, o que é fantástico para você? Fala aí para a pessoa que está te ajudando. O que é fantástico para você? Vamos ouvir a música super fantástica do grupo Balão Mágico e dançar pelo espaço. Desenhe em outra folha você dançando pelo espaço. Então, eu vou colocar aqui a música. Enquanto eu coloco aqui a música, você vai desenhar aí no caderno de desenho você dançando pelo espaço, tá bom? Então, vou colocar aqui a música para vocês, tá, amiguinhos? Essa musicinha é muito legal, super fantástico. Vocês já conhecem ela? Vou colocar aqui, amiguinhos. A música é muito legal, é muito legal, é muito legal, é muito legal. Atenção As crianças já sabem Que todas elas que abrem o nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade E o seu coração Você vai Eu venho aqui Por isso estou aqui Também quero te achar Esse galão E até o final de tudo Eleja najo Para estar como espiritu Como espiritu O seu coração E as crianças Tchau. 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 Olha só, amiguinhos, então ouvimos aí a música super fantástica do Balão Mágico. Vamos, olha só, aqui na página 71 com uma brincadeira bem legal. Olha só, usar a criatividade. Pegue uma bexiga, tem aí no material de vocês que foi no último kit agora que a professora organizou para vocês, tá? Então aí, no kit que vocês pegaram tem balão, certo? Então pega uma aí, eu peguei aqui cor rosa, qual cor que você vai pegar aí? Pega uma bexiga e aí nós vamos encher, certo? Aperta aqui, ó, estamos na página 101, ó, eu vou ler as informações da página 101, tá bom, amiguinhos? Você vai pegar a bexiga e você vai encher. Ó, vamos amarrar, pede aí ajuda se você não conseguir. E com uma caneta nós vamos desenhar, ó, com cuidado, tá, amiguinhos? Se você tiver canetinha também serve. Nós vamos desenhar os olhos, então desenha aí os olhos. Vamos desenhar a sobrancelha, vamos desenhar o nariz, vamos desenhar a boca, as orelhas, olha só. E pense que ele é um personagem que você acabou de criar. Então olha só, acabamos mesmo, né pessoal? De criar, ó. E aí, o que que acontece? Então olha só, pense que é um personagem que você acabou de inventar e deu um nome para ele. Para ela. Agora, jogue a bexiga para o alto. Mas lembre-se que a bexiga é um personagem, você não deverá, e você deverá fazer de tudo para mantê-la no ar. Ao sinal da professora, você deverá, deverá usar as seguintes partes do corpo para mantê-la no ar. Então vamos aqui brincar, vamos brincar, gente? Olha só. Então nós acabamos de inventar aqui um personagem, olha só. Vamos dar um nome para ela. Eu vou chamar a minha, como ela é rosinha, eu vou chamar ela de pink. E aí você dá um nome aí para o seu personagem aí. E o que que nós vamos fazer? Qual é a proposta da brincadeira, gente? Primeiro nós vamos jogar o balão no ar. Não pode deixar cair. É um personagem, tá bom? E o que que nós vamos fazer? Vamos, ó. Com a cabeça. Não pode deixar cair, ó. Bater na cabeça. Olha lá. Bater na cabeça, na bolinha. Viu aí? E agora com os ombros, ó. Não deixa cair, ó. Com o ombro, ó. Não deixa cair. Depois com os cotovelos, ó. Com o cotovelos, gente, ó. Tá vendo? Depois com a boca a gente vai socar. Sofreu aí, gente? E por último, dance com o seu balão com o pé só. Vamos dançar com o balão com o pé só. Gente, ó. Vocês que têm irmãozinhos aí, ó. Faz o balão também por irmãozinho, gente. Eles vão amar essa brincadeira. E essa foi a explicação da página 101. Gostaram, amiguinhos? Vamos lá para a página 102. Depois você continua brincando aí. Tá bom? Muito boa essa brincadeira, né, amiguinhos? Então vamos lá para a página 102. Aqui na página 102, continuando a falar sobre balões. Ouvimos aí a música Balão Mágico. Brincamos com o nosso balão, né? Que virou um personagem aqui. O meu é a Pink, né? Vamos ouvir mais sobre balões. O céu é o limite. Os melhores lugares do mundo para fazer um passeio de balão. Então vamos conhecer aqui, ó. Os melhores lugares do mundo para fazer um passeio de balão. Vinícolas, castelos, ruínas, chavanas africanas. Enchem a vista dos turistas que passeiam de balão pelo céu. Que, ó, amiguinhos, estamos na página 102, tá? Os passeios de balão cada vez mais fazem parte de programação de turistas ao redor do mundo. Empresas especializadas oferecem todo o conforto, estrutura e segurança para que a experiência seja inesquecível do início ao fim. Para levantar gol, as condições climáticas devem ser ideais. O que favorece o nascer ou o pôr do sol limpinho. Então temos aqui, ó, gente, que lindo essas imagens, olha só. Temos aqui, ó, um dos mais conhecidos destinos para passear de balão. A região da Capadócia. São os maiores balões do mundo, olha só, gente. Os maiores balões do mundo. Vamos lá para a página 103, continuar aqui a leitura. Olha só, aqui na página 103, tá, Sam? Prepare-se porque agora faremos um voo incrível. Então, amiguinhos, fechem os olhos aí. Faz de conta que nós vamos fazer um voo de balão. Incrível, olha só. Fechou os olhos? Prepare-se porque agora faremos um voo incrível de balão. E chegaremos a lugares fantásticos. Encontre o seu lugar em um dos retângulos que simboliza balões. E que estão desenhados no chão. Então, olha só, amiguinhos. Lá na sala nós iríamos fazer retângulos, certo, ó? E você iria imaginar que você estava em um lugar super fantástico, olha só. Com lindas paisagens. As bexigas espalhadas pela sala representam as paisagens, os objetos ou as personagens. E cada vez que chegarmos a um lugar diferente, todos deverão descer do balão para explorar o cenário. Então, olha só. Além do balão, a professora pôs alguns balões aí no seu kit. Então, você vai encher os balões, vai deixar aí na sala ou no quarto aí que você faz as suas atividades. Você vai sentar e você vai imaginar que você está em um lugar incrível, ó. E quando você abrir o olho, você vai sair, ó, e explorar lugares maravilhosos que dar, ó, para fazer passeio de balões. Olha só, amiguinhos. Então, olha só. Usa aí a sua imaginação e imagina aí que você está em lugares lindos, ó, belos, fazendo essa viagem incrível com a sua imaginação. Certo, amiguinhos? Vamos lá para a página 104. Aqui na página 104, tá assim, ó. Construindo e encenando histórias. Aqui na página 104, ó. Na proposta anterior, você imaginou como seria fazer uma viagem fantástica de balão. E depois descer e explorar uma montanha, uma floresta, uma praia, um deserto. Agora, juntamente com o seu grupo, escolha uma das imagens da página anterior. Então, olha só. Você vai escolher uma dessas imagens aqui, certo? E o que mais eu vou fazer? Preste atenção. Vou ver aqui e continuar aqui, ó. Escolha uma das imagens da página anterior para construir coletivamente. Aí você vai construir com quem está te ajudando aí, atividade de casa, uma história. E depois vai encená-la para o outro grupo que representará a plateia. Então, você vai construir a história e depois você vai contar essa história para a sua mãe, para o seu pai, para a pessoa que está te ajudando, certo? Olha só. Olha só. Com a ajuda da professora, registre abaixo a história do seu grupo. Era uma vez. Então, com a ajuda de quem está aí, né? Você vai registrar. Então, olha só. Era uma vez. E continua a história aí, tá bom, amiguinhos? Essa é a página 104. Vamos lá para a página 105. Aqui na página 105, amiguinhos, está assim, ó. Agora, vocês vão gostar bastante também. Porque, olha só. O mundo fantástico é o... E no faz de conta, todo pode acontecer. Você sabia que é possível fazer os tecidos se movimentarem e dançar no espaço? Vocês sabiam disso? Observem as figuras abaixo. Então, temos aqui, amiguinhos, vou ficar aqui novamente. Temos aqui, ó, duas imagens. Olha só. O pano. E aí temos aqui, ó, uma bailarina, ó, com pano na mão. Vamos lá. Na página 106. Aqui na página 106, amiguinhos, está assim, ó. O que é que nós vamos precisar aqui agora? De um pano. Eu peguei aqui, ó, esse lenço meu. Olha só. Peguei aqui esse lenço. O que é que você pode pegar? Você pode pegar uma toalha, você pode pegar, mas tem que pedir pra mamãe primeiro, tá? Pra pessoa que está aí te ajudando. Você pode pegar a sua cobertinha, mas igual eu tô falando aqui, gente. Tem que pedir pra mamãe primeiro, tá bom? Pra quem está aí te ajudando, tá? Pro papai. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui na página 106, está assim, ó. Dando vida aos tecidos. Já vimos que os tecidos podem se movimentar formando um lindo balé. Então, vimos aqui, ó, a mulher dançando balé e ela está movimentando o pano. Olha só os movimentos que o tecido faz, que o pano faz. Certo? Então, aqui, ó. Já vimos que os tecidos podem se movimentar formando um lindo balé. Experimentamos novos movimentos com o nosso corpo. Agora, vamos unir os tecidos com os movimentos e conferir uma nova experiência visual e corporal. Experimente fechar os olhos e deixar a música conduzir os seus movimentos pelo espaço. Para te expirar, observar as imagens abate. Então, olha só, gente. Vamos pegar o pano e vamos começar a fazer movimentos com o pano. Faz aí movimentos com o pano, ó. Pode fazer assim. O que é que nós vamos fazer agora? Por que é que nós vamos fazer isso? Porque aqui na página 107, ó. Olha só, na página 107, tá assim, gente, ó. Vamos lá na página 107. Tem algumas indicações. Aqui na página 107, tá assim, ó. Ao som da música, preste atenção aos comandos da professora. E refeixe nos seus movimentos com o tecido. Balance o tecido de cima para baixo. Olha só, meninas. Pega aí o seu tecido. Vou dobrar o meu tecido, que é bem grandinho. Então, balance ele de cima para baixo, ó. De cima para baixo, ó. Isso, tá balançando aí, amiguinhos, ó. Agora, olha só. Faça ondulações no chão com o tecido parecendo uma cobra. Põe o tecido aí no chão. E você vai fazer ondulações com ele assim, ó. Parecendo uma cobrinha, ó. Faz assim. Tá vendo, ó? Parecendo uma cobrinha, tá? Faça um grande círculo segurando o tecido. Então, faz aí um círculo. Põe no chão aí. Por isso que eu perguntei. Por isso que eu falei que tem que perguntar com a mamãe. Porque a gente vai colocar... Vai brincar com o pano. Então, tem que ser alguma coisa que você pode colocar no chão. Porque agora a gente vai colocar no chão. Fazendo um lindo círculo. Faz aí um círculo. Lembrando, ó. Círculo. Faz aí. Agora, olha só. O que nós vamos fazer? Em pé. Enrole no tecido. Então, você vai ficar em pé. A professora que já tá em pé. Vou enrolar no tecido. Enrola aí você também no tecido. Enrole o tecido até caber na mão. Agora, ó. Enrola aí o tecido. O meu aqui é a minha, ó. Enrola até caber na mão. Certo? Enrole o tecido até formar uma bola. E agora, jogue para cima. Joga para cima. Uh! Pegou. Joga novamente. Jogue o tecido para cima. E deixe que ele caia sobre o seu corpo. Joga o tecido para cima. E deixe que ele caia no seu corpo. Essa é a página 107. Mas agora vai ficar bem legal, gente. Sabe por quê? Vamos lá para a página 108. Aqui na página 108, ó. A última página aqui. Vou encerrar com essa música. Pegou aí o seu pano. Agora, sabe o que vai acontecer? Esse pano ficou encantado. Como assim, professora? Sim! Esse pano ficou encantado, amiguinhos. Olha só. Era uma vez um pedaço de pano. Mano, feliz e encantado. Que faz o que você quiser. Então, amiguinhos, olha só. Agora, é como você. Dê asas à sua imaginação e transforme o tecido no que você quiser. Vamos aqui ouvir a música. Olha só. Vamos lá. Que tá? Agora, eu quero ver. Um barco bem bonito. Você pode também. Eu torno um encampado. Ah, virou um barco? Vai no chão e sai. E aí? E aí? Onde que você quer? Quando eu posso fazer? Um barco, um barco. Uma briga pode fazer. Um barco, um barco, uma vida, eu quero ver. Deu prazo. Um banho em canal, agora eu quero ver. Uma ponte bem bonita. Olha, virou um bom ponte. Um banho em canal, agora eu quero ver. Uma ponte bem bonita, você pode fazer. Uma ponte, uma ponte, você pode fazer. Uma ponte, uma ponte, não, já eu quero ver. Quando eu entro cá, agora eu quero ver. Uma casa quer de gente, uma casa quer de gente, uma casa quer de gente, uma casa quer de gente. Uma ponte, uma casa quer de gente, uma ponte. Um banho em canal, uma ponte, você pode fazer. Uma ponte bem bonita, você pode fazer. E aí, se fecha, eu quero ver. E aí, se fecha, eu quero ver. Eu ando encantado, agora eu quero ver. Eu ando encantado, vou poder fazer. Eu ando encantado, agora eu quero ver. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, essa foi a nossa música do pano encantado Viu aí quantas coisas legais virou o nosso pano encantado? Virou um barco, virou uma casa, virou uma ponte Virou um cabalo, virou uma flor, virou uma cama, virou um trio elétrico Olha só, e agora, encerramos aqui, amiguinhos, com a página 108 Você vai ter aqui, no que você transformou o tecido? Registre desenhando ou escrevendo Então você vai desenhar ou vai escrever aqui, no que você transformou esse tecido, tá bom? Essa é a nossa última atividade pra casa de hoje Um grande beijo, um grande abraço e até mais com mais explicações aqui, amiguinhos Bye, bye, Jardim 2, tchau, tchau!